E agora da Rádio Mix por altas horas, né? Como é que é trabalhar com o Serginho Grosman? Ah, mano, o Serginho Grosman é sensacional. O cara, mano, super divertido. O cara é chefe, mas é suave, tá ligado? Não dá bronca, pá. Ele é demais, mano. Aquele cabelinho prateadão dele, mano. Ele é top mesmo, da hora. O corredor ferve de pessoa conhecida, né? Tem uns artistas que se acha tuta cama, ó. Eu tipo Deus, aí os caras pedem outras coisas, mas eu não vou nem falar aqui. Quem foi a pessoa que você mais tremeu na base quando eu encontrei? Ah, quem eu tremo na base, né? Quando eu encontro é a Lala Líder. Jura? Ela é top mesmo, John. Se você tivesse que perguntar alguma coisa pra Laura Milha, o que você perguntaria? Não, eu queria perguntar pra Lala Líder. Assim, se fosse, né? Pra perguntar, porque é o seguinte. Tem horas que acontece, assim, pelo menos comigo, né? De dar aquela mangueirada na hora do fight mesmo. Tipo, no meio do fight, sei lá, a cabeça vai pro outro lado e você começa a mangueirar. Começa, tipo, o Hulk dis transformando. Aí você, ó, começa a favorar. Porque nessa hora, como é que faz esse recontradimento? Como é que reverte a contrária dessa situação? Porque normalmente, nós faz o quê? Na hora, você tá pensando em quem? Você tá pensando nele. Então, na minha cabeça, eu tô com a imagem do meu próprio pênis. E isso, pelo menos pra mim, não é excitante, tá ligado? Então, como fazer pra reverter isso, cara? Eu sei que, pô, tem uma galera que se pensasse, resolveria. Mas não é o caso, né? Pelo menos pra mim, nada acontece. Só questão pessoal mesmo. Como reverter essa própria situação? E... É... Como... Que... Que... E aí